Moscas e mosquitos cobriam o rosto e o pescoço de Meve. Ela não se incomodou em afastar os insetos. A essa altura, ela já conhecia Angren bem o bastante para saber que outros viriam em seu lugar. Vossa Majestade. Reinar chamou-a de trás. Nossos batedores voltaram. Há uma grande tropa da Horda Negra em nosso encalço. Infantaria e cavalaria. E eles se aproximam. Malditos! Meve tirou o cabelo molhado de suor preso à sua testa. O que me diz, Reinar? Devemos lutar contra eles? Estamos só a algumas Legos do rio, onde uma balsa aguarda. Uma batalha agora não faria sentido. Embora no fim de suas forças, Meve acelerou seus passos. Enfim pisar em uma balsa e deixar para trás os pântanos infernais de Angren. Ela mal podia esperar. Infelizmente, no lugar da balsa prometida, eles só encontraram restos de um ancoradouro. Não, não! Não pode ser! Meve socou o tronco da árvore mais próxima. Felizmente, um tronco já apodrecido e macio. Não é possível! Majestade, misericórdia, eu me afastei só por um momento. Graznou um batedor, pálido igual a um fantasma. E os ladrões saíram dos arbustos e pularam na balsa. Um bando deles, um guerreiro de cabelo branco, um menestrel e uma moça com um arco. Ha! Só isso! Interrompeu Gascon. Nenhum vampiro montado num burro sem sela? Droga de erro feio, homem! Neve, e agora? A rainha virou-se mirando o pântano. Ela viu de relance entre as árvores um sol dourado brilhando em uma bandeira. Discutiremos isto mais tarde. Disse a rainha, desembanhando sua espada. Se sobrevivermos... Não, 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 não. A sua vida é minha agora. Todos, venham a mim! Empurrem-nos de volta! Fecham um dente com uma pedrada! A CIDADE NO BRASIL Se sentir que é maçã, possui um discurso por inteiro no local. Deve ter alguma coisa vazando. RUVIN E CLOA! RUVIN E CLOA! RUVIN E CLOA! Seja qualquer coisa. Alba! Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda! Ordet! Esquerda! Você enlouqueceu? Não se acorde assim! De novo, e de novo, e de novo. A sua vida é minha agora. Exército é perda de tempo para alguém como eu. Compaí-a! Em frente! Esquerda, direita. Esquerda, direita. Acerta o branco do olho à meia-lega. Alguém já quebrou os seus joelhos? Não estou gostando disso. Silêncio. 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 Quanto maior, eles mais fáceis de mirar. Silêncio. Silêncio. A CIDADE NO BRASIL 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 Hum? O quê? Ah, sim. Vou resolver. Sim. Isso pode doer. Ataque dos Escoiátel! Esse lá é de sempre. Ataque dos Escoiátel! O que é isso? 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 O que é isso?